Relaciona a retenção político balo, nebemosso e a período de estado de emergência, o engira Timor-Leste, através da pandemia Covid-19, o vendedor Sira e o mercado manleuano, suzerre o líder nacional no líder político Sira, atua lua ante o interesse político no grupo. Não é uma prioridade para o povo nem morrer, rodear a prevenção, o sério, o vírus mundial, também o povo e o líder político Sira existe e a nação democracia. Além disso, o vendedor Sira e o governo, atua medidas rigorosas para a total fronteira Sira, não importa a Covid-19 mais para a população IHAT Timor-Leste. Dr. Luhona, Dr. Halakater, Dr. Ramussorta, nós já sabemos que devemos resolver dele, nós devemos resolver os estilos nação. Nós devemos garantir o Paíss, excepto que isso devemos resolver a pandemia, devemos garantir o problema, devemos tomar as ruas. Mas as ruas do povo não resemble o problema, devemos tomar as ruas do governo. E devemos fazer o problema do Estado. . O que é isso? Não é o responsável Mercado Manlewana, Júlio Caldas, o Sub-Ministerio Sáudio, a Turega Aymoruk desinfecta o Mercado Laranjo de Prevene Covid-19. Também o Mercado tem concentração em Mabaraknian, que o Ministro Sáudio responde a emergência para que o Ministro Sáudio responde a emergência. Entretanto, em Mabaraknian, a Turega Aymoruk desinfectou a pandemia de Covid-19, mas quase morreram a Turega Aymoruk. Mas que não é e a paciente pandemia Covid-19, quase riun atos hat liu, mas consegue recuperar. Incluí Timor-Leste, mostrejista o caso positivo rua, mas bem, ida consegue recuperar uma, não ia suspeito quase nem nulo resim, no resultado teste negativo lima nulo, provável sanulo resim rua, obrigatório quarentena a Amutuk atosvalu resim, no auto-quarentena a Amutuk sanulo resim hito. Fátima Pereira Lamberto da Silva, Xiemen.